Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da Unifique Telecomunicações, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver os números da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22. Depois da base trimestral, os 12 meses, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 22,2% de R$ 189.356 para R$ 231.422, um ganho de R$ 42 mil. Resultado bruto subiu 25,2%, lucro operacional cresceu 26,8%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 49,5% e o lucro do período subiu 51,7% de R$ 32.302 para R$ 49 mil, um ganho de R$ 16.709. Margem bruta subiu 1,11 pp, passou de 44,88% para 45,98%. Margem boa aqui, cresceu mais um pouquinho. Margem operacional subiu 0,95 pp e a margem líquida subiu 4,12 pp de 17,06% para 21,18%. Números bons aqui, base anual. Vamos ver aqui base trimestral 3T23 para o 4T23, a receita subiu um pouquinho aqui, 0,1% de R$ 231.090 para R$ 231.422, um ganho de R$ 332 mil. Resultado bruto subiu 2,9%, resultado operacional cresceu 0,7%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 4,6% e o lucro do período cresceu 19,7% de R$ 40.954 para R$ 49 mil, um ganho de R$ 8 mil. Margem bruta cresceu um pouquinho aqui, 1,23 pp, passou de 44,76% para 45,98%. Margem operacional cresceu 0,15 pp e a margem líquida subiu 3,46 pontos percentuais de 17,72% para 21,18%. Números bons também aqui, apesar do modesto ganho de receita aí. Olho sempre no ganho de receita. Vamos ver aqui os 12 meses então. 2022 para 2023, a receita subiu 30,2% de 678.448 para 883.150 555, um ganho de 204.707. Lucro bruto subiu 25,9%, lucro operacional cresceu 22,1% e o lucro do período subiu 11,4% de 130.208 para 145.108, um ganho de 14.900. Margem bruta recuou 1,54 pp, o que não é muito bom aí, queda de margem? Passou de 46,54% para 45%. Margem operacional caiu 1,66 pp e a margem líquida recuou 2,76 pontos percentuais de 19,19% para 16,43%. Apesar de boas as margens aqui, margem bruta, margem líquida, porém elas tiveram variação negativa. Então é sempre importante monitorar variações negativas nas margens, apesar das variações positivas aqui nos números, ok? E aqui a receita cresceu um pouquinho, né? Então sempre olhe aí, apesar de variação aqui ainda positiva, sempre olhe em possíveis desacelerações de receita, ainda mais com queda de margem aqui. Vamos ver alguns indicadores então. Lucro por ação últimos 12 meses, 40 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 4 reais e 2 centavos. Com um PL bom aqui, 10,03, o PL está em cima da trave aí, né? 10,03 eu acho interessante, mais interessante um PL abaixo de 10, ok? Ele pode ficar flutuando aí, né? Entre 5 e 10, ser saudável flutuando entre 5 e 10, porém sempre aí com o olho nos resultados, nas variações aí dos resultados, porém o PL está ok aqui, mas para manter um PL saudável, um PL bom, precisa aí entregar obviamente, né? Mais resultados, lucro e a receita não pode desacelerar, hein? PSR aqui, 1,65, o PSR ok aí. Se estivesse abaixo de 1,5 estaria melhor, porém não está elevado, né? Mas sempre monitorar o PSR em conjunto com outros indicadores também. E o PL aqui pode estar um pouquinho elevado, aí não está alto, porém está em cima aí, né? PVP 1,33, valor patrimonial por ação R$3,03, ou seja, estamos pagando R$4,02 por uma ação que vale R$3,03 de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? PVP aqui 1,33 o múltiplo, então estamos pagando 32,6% a mais, a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido 13,2%, um retorno ok, acima de 15% estaria mais interessante, porém está ok aqui. Variação aqui, patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 foi de R$18,013, capital social realizado, não teve alteração 3T23 para o 4T23, número de ações aqui permanece o mesmo, valor de mercado 1B, R$455,000 com dividendos de 3,2% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$6,781. A alavancagem aqui está relativamente baixa 0,7 considerando aqui uma dívida líquida gerencial de R$299.700 com o EBITDA últimos 12 meses de R$440.500.000. Aqui pelo patrimônio líquido está em 27,3%, também aí relativamente baixo, ok, mas sempre monitorar a alavancagem. Vamos ver a DRE resumida aqui então, 2022 para 2023 a receita subiu 30,2% e os custos aumentaram 33,9% de menos R$362.688 para menos R$485.736, um aumento de menos R$123.000.000. Lucro bruto subiu 25,9% de R$315.759 para R$397.419, um aumento de R$81.660.000. As despesas vendas gerais administrativas subiram 31,9% e o saldo aqui, outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui receitas, passou de R$15.402 para R$21.562, um ganho de 40% ou R$6.160.000. Equivalência patrimonial leva variação negativa, como isso fechou com um lucro operacional 22,1% maior de R$181.759 para R$221.898, um ganho de R$40.139.000. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras subiram 202,7% de menos R$10.000.000 para menos R$30.338, um aumento de menos R$20.316.000. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, passou de R$171.737 para R$191.560, um ganho de R$19.823, ou 11,5% a mais. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação negativa de menos R$4.922, fechou aqui 2022 com lucro de R$130.208 para R$145.108, um ganho de 11,4% ou R$14.900. Vamos ver aqui então a avaliação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$3.87, com base na cotação R$4.02, um ganho de 15 centavos ou 3,9% a mais. Um ano antes elas valiam R$3.28, com base na cotação R$4.02, um ganho de R$0.74 ou 22,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$3.75, fecharam o ano valendo R$3.99. O ganho de R$0.24 ou 6,4% a mais. Então aqui elas acumulam alta de 22,6% de um ano para cá, ok? Observando aqui, a receita subiu 30,2%, resultado bruto, lucro bruto subiu 25,9%, lucro operacional subiu 22,1%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 11,5% e o lucro aqui subiu 11,4%. Vamos ver aqui então o gráfico lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$3,75. E foi deslizando aqui até o meio de fevereiro e passou a subir aqui, a partir do mês 3 aqui, deu uma guinada aí, né? O mercado antecipando aquela da Selic, já deu um salto ali, porém corrigiu, né? E atingiu máximas aqui, R$4,55 e passou a corrigir então aqui até o final de outubro. E aqui o rally de final de ano, pegou um pouquinho aí, né? Deu uma recuperada aí em relação às máximas observadas aqui. Porém, está nessa faixa de preço aí, né? Vamos ver aqui então, ó, falta bastante, hein, pra voltar lá pra onde estava aqui na estreia da Bolsa 2021 com a Selic aumentando e as ações deslizando aí, né? Não somente aqui da Unifique, mas o mercado em geral aí, né? Do meio de 2021 pra frente realmente foi péssimo, né? Só em 2022 é que a Bolsa voltou a estabilizar de certa forma, né? Vamos ver aqui mais alguns números. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 8,2%, de R$189.356 para R$204.932. E o lucro passou de R$32.302 para R$26.245, uma queda de 18,8% e a receita subiu 8,2%. Margem aqui, R$17,1 para R$12,8%. E aqui para o 2T23, a receita subiu 5,3% para R$215.710 e o lucro subiu 10,1% para R$28.898, margem 13,4%. Para o 3T23, a receita subiu 7,1% para R$231.090 e o lucro subiu para R$40.954, um ganho de 41,7%. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Então, olha aí a curvinha aqui, né? Que a receita vem fazendo aqui na base trimestral aqui, ó. 3T para o 4T23, apesar do aumento aí no lucro e da margem consequentemente também, né? Porém, olha nessa curvinha aqui. Vamos ver os semestres aqui, então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 10% de R$420.642 para R$462.512 e o lucro subiu 63,2% de R$55.143 para R$89.965, margem de 13,1% para 19,5%. E aqui, 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$366.546 para R$462.512 e o lucro de R$63.434 para R$89.965. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de R$311.902 para R$420.642 e o lucro de R$66.774 para R$55.143, margem de 21,4% para 13,1%. Aqui, recuperou, né? Vinha desacelerando aqui a margem, ó. 18,2%, 17%, aqui subiu 21%, aí começou a cair aqui, ó. 17,13% e aí recuperou a margem aqui, o 2S 2023. Muito bom aqui, 2S 2023 em comparação com o S 2023, ok? Então, a curvinha está bonita aqui, né? Está subindo aí receita, lucro aqui, ok? Então, deixa que continue assim, né? Tudo certo. Vamos ver aqui, então. 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 48,1% de R$457.984 para R$678.448. E o lucro passou de R$80.539 para R$130.208, margem de 17,6% para 19,2%. E aqui já observamos 2022 para 2023, olha aqui na margem que reduziu, hein? Porém, ela vem entregando bons números aí, né? Observando aqui no gráfico, ela possivelmente aí estreia o cara na bolsa, né? Porque está com pele aí agora em torno de 10, com resultados aí bem melhores, né? 2023. Então, sempre observar aí, né? Os indicadores, olha nos resultados, a empresa vem entregando alguns bons números aí. Olha aqui nessa possível aí desaceleração da receita aqui, 3T23 para o 4T23. Vamos torcer para que no 1T24 haja aí um crescimento de receita, né? Tanto na base anual quanto na base trimestral. E esse PL aqui que está bom, porém, está bem em cima da trave aí, né? Então, a empresa aí, na minha opinião, entregando aí mais resultados aí, né? Mais fortes, reduzindo esse PL aí, ficando abaixo de 10. Acho que ficaria bem interessante, hein? Porém, números bons, hein? Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Sucesso para todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Amém.